O termo harmonização facial tem sido muito divulgado nas mídias. E quer dizer um conjunto de técnicas que, combinadas, procuram harmonizar as partes do rosto entre si, atingindo, então, o auge da beleza de cada um. Toxina botulínica, preenchedores e bioestimuladores estão entre os produtos mais realizados durante uma harmonização facial. Mas, infelizmente, a mídia também nos mostrou casos desastrosos dessa chamada harmonização facial. Pessoas com excesso de volume, seja na região dos lábios, na região malar, na região do ângulo da mandíbula, dando uma sensação de um rosto muito cheio, em formato de lua e de que todo mundo ficou com a mesma cara, não é mesmo? Também temos visto casos de famosos que se arrependeram desses procedimentos. Estão procurando reverter a situação, retirando, então, os produtos que foram aplicados. Pois eles dizem que já não se reconhecem mais no espelho. Gente, isso não é harmonização facial. Para a real harmonização facial, é imprescindível que prevaleça o bom senso estético, respeitando a anatomia, a fisiologia e a proporção, evitando exageros e indicações inadequadas. Por isso, é tão importante buscar um profissional totalmente habilitado para esses tipos de procedimentos. E por que não realizar um pouquinho de cada vez? Dessa maneira, você também vai avaliando aos poucos os resultados dessa harmonização facial. Vai trazer ao médico o que você gostaria de aumentar, o que você gostaria de modificar, e juntos chegarem ao consenso do melhor tratamento para cada um. E, como estamos vendo no mundo artístico, é possível realizar essa desarmonização facial, a retirada dos produtos que foram colocados? É possível sim, mas nesse caso, nós precisamos utilizar um outro produto, a hialuronidase, que é uma enzima que dissolve o ácido hialurônico que foi aplicado em outro momento. Mas essa aplicação tem seus riscos também, sabia? Riscos de alergias severas e também de, além de retirar todo aquele ácido hialurônico que foi colocado, retirar também o seu próprio. Podendo diminuir o volume até mais e além do que você tinha antes de ter realizado a chamada harmonização. Sem exageros e nas mãos corretas, o objetivo será sempre o rejuvenescimento, embelezamento e atingir o auge da beleza de cada um. E aí sim, conseguiremos chegar na real harmonização facial, que pode ser feita aos pouquinhos, tá? Um beijo e até nosso próximo vídeo.